Diferente da noção atual do caos, para os gregos antigos, este representava o vazio, a escuridão de onde surgia a ordem, o cosmos. Estas são forças geradoras e não elementos físicos, que concebem novos elementos e forças complementares através de sissiparidade ou cópula, dando início a uma cadeia incessante de genealogias que vão do divino e eterno ao mortal. Dos mitos pelágicos, ou seja, de origem mais antiga, a tradicional origem do mundo remonta a uma deusa chamada Eurínon, que mais tarde, Exíldo referiria como Moceanide, entidades da segunda geração dos titãs. Para este segundo, ela é retratada como a terceira mulher de Zeus, mãe das Cárites, ou Graças, a Gaia, Eufrosine e Thalia. Ferecides de Ciro e Apolone de Hodes, fizeram desta esposa de Ófion, governante do mundo antes de Cronos. Contam eles que a deusa brotou nua do caos. Para conseguir pousar seus pés, dançou uma dança incessante, separando assim o céu do mar, e se encaminhou para a sul, gerando um deslocamento de ar e fazendo surgir o vento. Este vento vem do norte, materializando-se na figura de Ófion, serpente. Muitas vezes, também chamado de Boreas, vento do norte. Ófion ficou desejoso pela deusa e começou a persegui-la. Iriam se unir quando a deusa se transformou em pomba e sobre as águas colocou o ovo universal, de onde tudo nasce. Ófion se enrolara no ovo sete vezes, separando a terra e o céu, e dando origem a todas as coisas, incluindo ao Olimpo, de onde governa ao lado de Eurínon. Porém, Ófion se vangloriou da criação como uma obra unicamente sua, enfurecendo a deusa que calcara a cabeça da serpente com o pé e expulsara o do Olimpo. Em seguida, jogou-o nas profundezas da terra. Os mitos homéricos são versões deste mesmo mito, onde o papel de relevo da entidade das águas permanece com os mais diversos aspectos do mar encarnados em Oceano e Tétis, apesar de pouco sentido cosmológico na obra. A Ilíada indica que Oceano é o início de todos os deuses e criaturas e Tétis é a mãe deles, e que convivem nos confins da terra, no mar estéreo. Em Exíldo, Oceano e Tétis são forças cósmicas e elementares, fenômenos da natureza que se transformam em divindades. Na Teogonia 242, referem-se como os titãs, como o rio que em si mesmo acaba. Desta forma, Oceano é a personificação da água que rodeia o mundo onde flutua a terra, de onde nascem os rios, lagos e fontes, enquanto que Tétis é a potência feminina do mar. Para Exíldo, Tétis era a mulher de Oceano e ambos pertenciam à raça dos titãs, mas são a fonte de todas as existências da terra, pois é a água doce necessária para a vida. Para o poeta, Eurínome e Ófion reinaram no mundo até que Cronos os expulsara do Olimpo. Ófion foi para as profundezas da terra, enquanto Eurínome se refugiu no mar, sendo acolhida pela Titânide das Águas. As diversas versões vão se mesclando ao longo do tempo e formando uma massa confusa de sutil distinção. Assim, Exíldo faz uma genealogia que segue uma linha decrescente, que remonta a uma a personificação da noite, Nyx. Os mitos órficos, com base em Exíldo, faz da noite a origem do mundo. Assim, gerada diretamente do caos, é Nyx em sua característica semelhante a Erebo, a escuridão inferior, que desencadeia toda a criação. Ambos, face do mundo de trevas, são verdadeiras potências indescritíveis. Antizuno se separa um pouco a pouco. Erebo vai para baixo e libera Nyx a tomar forma. Esta toma forma côncruva, deixando nascer Eros, o amor. Dessa separação, também surge Gaia e Urano, Terra e Céu respectivamente, tornando-se uma realidade física. Eros é a força da natureza espiritual, assegurando a coesão do universo e sua continuidade. Empreguem muitas lendas e mitos, no qual o mais comum faz dele um ser primordial, se não nascido do caos, junto com Gaia e Tártaro, ou da própria separação da noite e de Erebo. Apenas tardiamente o fizeram filho de Hermes ou Ares, juntamente com a deusa Afrodite, tendo neste caso um irmão, Anteros, o amor correspondido. Em outras versões, é filho de Íris com o vento Céfiro. Platão, em O Banquete, explica o nascimento de Eros, atribuindo sua paternidade a poro, recurso e penia, a pobreza. Assim, Eros é uma força insatisfeita que consegue tudo o que quer em uma perseguição incessante. Antes, um rapaz alado de belas feições e atos incontrolados, em Roma, torna-se o Cupido, criança armada de arco e flecha que traz consigo tudo o que representa no seu melhor e pior. É a força irresponsável e a face mais crua do amor. De seu nome, surge a palavra erotismo e dela espelha toda sua natureza. Gaia, ou Gea, é a personificação da Terra e era cultuada pelos primitivos povos da Grécia como força reprodutora de cada ano e, por isso, era a origem de todas as coisas. Essa característica é confirmada por uniões distintas com alguns deuses. Detentora de sabedoria e conhecedora das coisas ocultas, era a primeira divindade oracular. Por tal, era associada à imagem da serpente, que é o símbolo da evidência. Piton, ocupante primordial de Delfos, morto pelo bebê Apolo, era seu filho. Última morada dos mortos, Gaia teve suas características absorvidas por deuses mais modernos, como Hades, deus dos mortos, Apolo, deus do oráculo, e Deméter, deusa da fecundidade. Em Roma, foi associada a Telos, a terra cultivável que, junto com Ceres, a semente, era a entidade de mães do cultivo, segundo Ovid, onde uma proporcionava o lugar e a outra originava o feito. De Gea gera-se o Tártaro, ou este nasce juntamente com ela do caos. No princípio, eram as regiões mais profundas do mundo, abaixo do Hades, reino dos mortos, e era ali que se encerrava os inimigos dos deuses. Era um lugar temido até mesmo para estes, pois lá estava toda a origem dos pecados e pecadores. Mais tarde, este foi confundido com o inferno. É descrito como um lugar rodeado de uma muralha tripla, defendido com uma torre e uma porta inexpugnável. É ele que é o oposto dos Campos Elíseos, e era para onde iam os grandes criminosos após julgamento. Era um ser primordial, que junto de Gaia, gerou os monstros Tifon e Equidna. Gea também se une a Ponto, personificação do mar, como caminho dos navegantes, com suas orlas perigosas e abismos profundos. E com ele, gerou Nereu, Ceto, Talmantes e Euríbia. Gea viria ainda a se unir ao oceano, tendo com este Triptolema e a Poseidon, gerando os gigantes Anteu e Carobide. Também com Zeus, o rei Frigel Manis. Mas foi com Urano, personificação do céu, elemento fecundador masculino da Terra, no qual em Roma é identificado com Chelos, que Gea terá os Ciclopes, os Hecatonquiros e os famosos Titãs, que darão seguimento à evolução mitológica do mundo grego.